bom dia pessoal e aí tudo bem estamos aqui com o DJI Mini aqui estamos aqui no sítio aqui vamos fazer um long range que nem eu já fiz um anterior aí a 6 km e eu vou tentar ir lá naquelas nuvens lá naquela montanha lá eu fui a 6 hoje eu vou tentar um pouco menos para tentar fazer um long range completo e chegar aí de boa aí um long range tranquilo aí beleza se você é novo aí no canal aí se inscreve aqui embaixo aqui tem um vermelhinho ali você pode clicar e se inscrever no canal deixa o joinha aí e comenta aí e comenta aí o que você vai achar do long range que você vai assistir beleza vamos lá pessoal vamos lá vamos fazer esse voo aí com o DJI Mini e aí beleza vamos lá vamos ver quanto que a gente alcança aí o bichinho já foi que foi saia 97 por cento de bateria e aí e aí e aí e aí A gente vai fazer uma mapinha, tá legal? Hoje tem um pouquinho de vento aí, eu tenho um ponto de vento. Tá vendo que tá indo na 40. Vem aqui o outro? Vamos ver. Agora, eu tenho uma boozinha aqui, tá vendo? Com essa água aqui, onde tem esse descampado de humilho. Eu fui a 6CM, hoje vamos ver aí quanto eu consegui mais estar com o vento. Só indo lá, no tempo de frente aqui. Mas só indo na mesma direção. 34% de bateria, o rádio tá no máximo. E agora é volta de nove e meia da manhã. Eu ia pela manhã bem cedo, só que bem cedo tava chovendo. Acordei 5 horas da manhã porque vi aí, mas estamos passando aqui para a Estela de Consolação. Estela de Consolação. 1.800. Quando bater lá no topo da montanha aqui vai estar a... Exatamente. Opa, dei uma perder sinal aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Voltou. Vamos subir um pouco mais aqui. Vamos cancelar aqui. Vamos subir até a 30 aqui. 35 também. Qualquer bichinho que você der, ele tem. Perda de sinal. De cima dessa montanha aqui tá? Vamos de 3km. Vou subir até a 40 aqui. Passei da outra vez a 40. Vou te passar a 39. 3km já foi. 69% de bateria. O que eu der, eu não perdoe de sinal. De 50 tá bom. 66. Diga a perda de sinal de novo. Hoje tá? Vamos subir até a 60 aqui. Tá, tá, tá. Quase corra, quema. 56 não acho que não vai dar não quatro e meio com o vento batendo de frente se for quatro e meio tá bom quatro e meio já foi vamos vamos pedala só um pouquinho cinco km eu volto quatro e setecentos vamo 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 50% de bateria e para voltar agora vai 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 bate bate 5 49 de bateria pronto 5 km deixa eu cancelar agora essa aqui foi para vir vamos voltar olha como ele tá voltando bem mais rápido tá vendo agora ele vai voltar aqui vai voltar ligeiro voltando com 50% eu voltei com 49% de bateria agora que é o desespero o 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